Já amanheceu e olha só, já estou até tomando dano de fome, eu tô desesperado aqui. Acabou de passar um Dilo, olha lá ele ó, eu vou tentar pegar ele desprevenido, ele tá indo ali pra cachoeirinha. Vamos ver se a gente consegue pegar, bora, bora, ele tá se afastando demais agora. Vou ter que dar uma corridinha. Nossa galera, sério. Olha o estado da minha fome, tá crítico. Vai Dilo, ah ele vai tomar água, agora que ele toma água a gente tomou agachadinho, não podemos chamar atenção. Ih rapaz, tô meio andando. Será que ele escutou? Não, não escutou. Agora, bora morder, bora morder. Vai, 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 e aí? Surprise, acertei? Acertei. Ih rapaz, toma. Tentou me ameaçar, mas não foi de saberes, cara. Tô aqui desesperado. Nossa, muito bom, ele foi tomar água ali e a gente atacou ele desprevenidinho. Uma dádiva dos ninjas. Hehehehe, perfeito. Nossa, vamos, vamos. Será que vai dar essa carcaça do Edilo? Eu acho que ele nem tava adulto, pra falar a verdade. Tipo, ele tá adulto, só que ele não tava completamente adulto. Ih rapaz, então essa carcaça vai acabar logo. Até já tá inteira de decomposição. Não. Vai, pelo menos eu não vou tomar mais linda fome, tá? Tranquilo então, sobre isso. Mas não, acho que vai dar sim. Olha só, já tá quase enchendo. Ih rapaz, o que que foi isso? Vocês escutaram? Não. Eu acho que eu ouvi filhote de Uta. Por aqui. Ah, mas enfim. Vamos comer. Ó, vai dar. Ó, de novo, vocês ouviram? Tem um filhote de Uta aqui, velho. E mais um pouquinho. Só mais um pouco. Eu até tô tremendo a perninha aqui, ó. Ó, ó, trimelique. Aqui é tremendo de emoção, galera. Foi finalmente achar a comida. Pronto. Ih, deu ainda. Eu achei que não ia dar, mas conseguimos. Perfeito. Agora a gente fica aqui em volta, né? Nossa carcacita. Tomar uma água também pra recuperar aqui. Bora. Vai. Toma essa água logo. Tá enchendo, tá quase full. Falta pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu escutei. Eu juro que eu escutei um filhote de Uta. Onde será que ele tá? Claro, não vou abandonar a carcaça, óbvio. Só quero dar uma olhada. Porque pode ser que tenha, tipo, não só o filhote. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Vocês tão vendo? Ah, não. É um tronco, será? Ah, é um tronco. Eu achei que era alguém, velho. Errou feio, errou feio, errou rude. Essa não. O Rex tá em posição do e-bot. Eita, nossa. Me ameaçou. Minha carcassinha aqui tá boladinha um pouco. Ih, tá vindo. Eita. Eita, calma, calma. Relaxa. Vou deixar pra ti a carcaça. Eu poderia atacar aquele filhote, né? Eita. Eita bravo, velho. Tá bravo. Vou ameaçar. Aí, ameaça aí. Vamos ver se a gente pega aquele filhote ali, ó. Se alguém te morde o filhote? Uou, 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 uou. Ai, 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 socorro. Ui, tá vindo muito pra cima aí. Relaxa aí, Rex. Vem cá calmo. Vem, monstro. Fica tranquilo. Cadê o filhotinho? O filhotinho tá onde? Tava ali o filhote. Não sei. Eu acho que eu tinha visto aqui assim. Ah, ali tá ele, ó. Ó. Não, vamos deixar. Eita, eita. Tá, 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 tá. Tá, já pedi socorro aqui. Vamos deixar quieto. Eu ia dar uma mordidinha no filhote, mas tudo bem. E eu tô com fome. Eu nem consegui comer toda a minha comida pra esse Rex. Peraí. Aí. Eliminei. Pelo menos esse velo aqui, eu não dei mole. Perfeito. Vamos comer agora. Eita, tem o Uta gritando ali, ó. Ah, vamos tomar a carcaça do Uta. Bora, bora, bora. Aí. Aí, sai. Isso aqui é minha. Coitado do Uta, velho. Tava comendo aqui. Mas é a vida, né? Eu perdi pro Rex. Agora eu expulsei o Uta. O Uta perdeu pra mim. Trágico, trágico. Ih, já tá acabando também. Tá, beleza. Eu vou... E acabou. Enverdei. Tá, agora eu vou sair desse território. Eu tô vendo que aqui tá meio vazio. E agora a gente tem essa família de T-Rex aí. Vai ser meio perigoso. Então, eu vou dar uma banda por aqui. Vamos ver se a gente consegue achar outros dinossauros herbívoros ou carnívoros, de repente. Espero herbívoros. A gente tá precisando caçar alguma coisa. Tá, vamos lá. Vou reto por aqui, ó. Ai, ai. Complicada essa vida de carnívoro. É verdade. Eu dei uma andadinha. Eu dei uma andadinha aqui bem de boas. E já tô vendo um parasauro lá na frente. Olha só. Vamos ver se a gente caça ele. Se bem que parasauro pra um alossauro é meio difícil. Para, dá só umas pancadas ali, umas porradinhas e eu já era. Ih, rapaz. Tem mais tirado o soro Rex aqui. Eita, nossa senhora. O que que é isso? Três tiraram o soro Rex. E tem um camara ali nadando. Monstro do Lago Ness. E olha o que que eu encontrei. Vê se não é aquela união dos herbívoros. Tem ali um Xantunga bem machucado. De repente a gente caça ele. Será? Tem outro T-Rex ali. O que que é isso, véi? Só tem T-Rex nessa ilha. Ó, tem outro T-Rex ali no meio. Caraca, deixa eu olhar pro lado aqui pra ver. Ui, o Uta aqui. Ah, o Tinha tentou me morder. Bem na hora eu me virei. Vou ameaçar ele. Que isso? O Tinha tentou me dar uma mordida. Mas tudo bem, tudo bem. Bem na hora ele se virou. E aí ele saiu correndo. Agora não dá pra pegar ele mais. Vou ter que tentar caçar um desses herbívoros. Só que temos um pequeno problema nisso. Qual o pequeno problema? Eu não sei. Tem muito herbívoro aqui. Tipo, todos vão revidar provavelmente. E tem esses T-Rex também. É provável que um deles possa querer me caçar. Embora tenha uma carcaça de tiranossauro Rex aqui. Tem tanto tiranossauro Rex que eles estão lutando entre si até. Tá uma loucura. Realmente. Eu vou tentar... Ó, tô expulsando ali. Ó, pegaram a carcaça agora. Tá, vou chegar bem na boa aqui. Tentar morder aquele shunt. O problema é que também, se eu conseguir derrotar o shunt, é capaz de, tipo... Tirar anossauro Rex e querer pegar a carcaça de mim. Tá, vamos tentar morder aquele shunt ali, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. Foi. Ui! Tá, nossa. Opa! Opa, opa, calma. Tão os tiranossauro Rex aqui. Calma, vamos calmar, vamos calmar. Vamos calmar. Quase que eu dei uma mordida no shunt ali, ó. Quase. Ah, mas o problema é que eles tiranossauro Rex não vão deixar eu caçar, velho. Ó, já tá acabando a carcaça. O que é isso? Já acabou. A carcaça é muito rápida. E agora o que eu faço? Não consegui nem morder o shunt. Nem considero uma caçada, porque eu não consegui fazer nada. E chegou mais T-Rex lá, ó. Não, eu vou sair daqui, na moral. Na moral, os outros também estão saindo, né, lá. Ó, tá o filhotinho ali atrás. Ah, vamos tentar pegar o filhote. Opa, tem outro bicho lá também. Caraca, quanto dino por aqui, velho. Ah, mas aqui é bom ficar. Não tem o que fazer. Eu não sei se eu vou encontrar outra variedade tão grande de dinossauros. Pra gente poder caçar. Eu sei que é perigoso. Tá, vamos pegar aquele ali, ó. Aquele lá em cima, lá, ó. Tá de bobeira? Vai ser ele mesmo. Tá de costinha. Vamos pegar. Ele tá correndo, velho. Aí, aí, aí. Já era, já era, já era, já era. Aí. Mordi. Consegui morder. Não, 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 não. É, segura. Nossa, me expulsaram. Ah. Não. Era filhote deles? Eu achei que não era. Olha o outro Ex ali. Tá dando uma The Skyrim agora. Tentando subir 90 graus. Tá, vamos fugir. É, infelizmente perdi essa caçada. Não teve muito o que fazer. Vamos embora. É, galera. Tá cheio de herbívoro aqui, de dinossauro, mas, infelizmente, caçar tá meio impossível. Por causa desses tiranossauros rex, então a gente vai ter que seguir em frente. Vamos ter que sair daqui. Não, eu não queria. Tinha tanta variedade. Mas não tem muito o que fazer. O que adianta a variedade se a gente não consegue caçar? Né? Teria que esperar alguém ficar de bobeira, mas é bem difícil. Ainda mais com uns 90 T-rex. Ninguém fica de bobeira. É verdade. Eu tava me afastando aqui e olha o que eu tô vendo. Tá uma batalha de tiranossauros rex contra a giga lá em cima, ó. E eliminaram o giga. Coitado, velho. Eu falei? Ó o perigo. Aí, aí, ó. Foi só eu falar. Agora perderam ali a família de giga. Foi completamente eliminada. E tem um golden giga ali, aliás. Coitado, velho, dele. Perdeu a sua amada. Ou, sei lá, o seu amado. Não sei se é feio, meu macho, né? É, ué. Vamos continuar aqui. Eu falei, ó. Não dá pra ficar por aqui. E olha o que eu tô vendo lá, ó. Coloca um machinho de bicho por aqui. Vamos caçar. Tomara que a gente consiga pegar ele. Ó, deitou, ó. Ó, vamos em direção. Acho que ele vai se levantar agora, provavelmente. Eu vou ter que gastar um pouquinho aqui da minha estamina, mas tudo bem. Ele vai fugir, será? Ó, tá fugindo, ó. Não vai fugir, não, amigo. Ih, não tá fugindo, não. E é um adulto? Pelo que parece, é um adulto. Vou ameaçar ele. O que é que tu tá querendo? Tá querendo lutar comigo mesmo? É claro. Olha, só eu achei que ele ia fugir, mas não. Se virou e quer vir lutar. Ó, vamos deixar ele se aproximar. Tá vindo, ó. Será que é daquela família de Giga? Mas eu acho que não. Ó, ele tá decidido. Eu acho que ele quer lutar mesmo. Ih, tá vindo lá, ó. Ah, ele tá chamando a minha atenção por causa da... Opa, vamos correr. Vamos vazar, vamos vazar. Ele tava chamando a minha atenção pra vir aquele outro Giga e querer me caçar, né? Acho que eu sou... Acho que eu não sei das estratégias. Ih, vacilão. Ali na frente eu tô vendo um trike sub, pelo que parece. Eu acho que é, pelo menos. Olha, ele tá indo pra baixo lá. Vamos tentar pegar ele. Aproveitar que ele tá de costinha. Eu acho que ele me viu. Não. Será que ele me viu? Não, não viu, não. Agora. Ih, tá correndo. Ah, não vai correndo não, amigão. Acertei? Não sei se acertei. Ah, tadinho dele, galera. Mas eu tô com fome, velho. É a sobrevivência. Me desculpe aí. Eita, quase que ele acertou a cabeça. Ih, agora ficou violento. Ficou brabo, menino. Ih, dá nem pro cheiro, amigo. Dá nem pro cheiro. Eu até tava pensando em deixar tu me acertar pra ficar legal, mas... Ah, adeus. Eita, aí foi... Realmente. Adeus mesmo. Vou ficar comendo aqui agora. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? A gente vai ficando por aqui, então. Se alimentando do Triceratops pequenininho. O sub que a gente conseguiu caçar. E valeu. E tchau. Vou dar um grito agora. Eeeeh! E aí 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 Tchau.